Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é dela, juntos eu e ela Vamos a cabelo, felizes a rezar Bate o sino pequenino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é dela, juntos eu e ela Vamos a cabelo, felizes a rezar Abençoe Deus menino, sino pequenino Abençoe Deus menino este nosso lar Abençoe Deus menino este nosso lar